Olá pessoal, você acompanha o nosso canal no YouTube Eletrônica e Telecomunicações em Casa Deixa eu mostrar algo pra vocês aí Retornou aí a TV digital Problema que tá ajustando o foco aqui Automático, direto, para com isso Show No fundo a gente tá torcendo pra França ganhar Rodar de canal aqui pra vocês verem É uma paixão que eu acho que eles têm pelo país Aí tá com antena interna Vocês já conhecem a minha antena Tem alguns canais que não estão pegando a antena interna Aí, a partir da band Da band pra frente pega né O mais importante É que tá pegando a band A Record A Alterosa Que é o equivalente ao SBT E a TV Integração Que é o equivalente à Rede Globo Desses aí Dois dos canais passam Notícias aqui da minha região De vez em quando passa até a minha cidade neles Geralmente é a Alterosa E a TV Integração Então tá bacana aí Tá de bom tamanho Deixa eu soltar o áudio Dependendo da inclinação que eu coloco aqui Tá dando as listas na TV Não tem essas listas Mas em especial Europeus Sul-americanos Poucos acreditavam Que a seleção Essa é a qualidade da imagem Quando eu tiro um pouquinho de distância Aí aparece tipo as listas na TV Mas não tem essas listas não Tô vendo isso só na câmera aí São vizinhas E as mulheres Também fazem parte da festa E comemora Deixa eu voltar ali a Record É, eu comecei Eu entendi que ele tava assim Deixa eu colocar a informação aqui Pra vocês verem Vamos mudar de canal aqui Aí No canto superior Deixa eu mandar aqui Que eu tô no strike Que mais um mercado Isso aí Deixa eu voltar aqui No canto superior direito Pra vocês verem aí DTV AR O sinal tá bom Vou colocar uma pausa E a gente vai voltar Com o receptor Com o set top box da Aquare Vou colocar a pausa aí E a gente vai voltar Com o set top box da Aquare Fazendo uma busca Então tá aí pessoal No set top box da Aquare Vou pegar o controle dele aqui Bacana que ele mostra A frequência dos canais Vou colocar ele pra fazer Uma busca ali É rapidinho Ele faz uma busca bem rápida Busca automática Para apagar os canais Sim Então a gente vai ver aí Quais canais ele vai sintonizar Uma outra coisa bacana É que ele mostra A frequência do canal É quando ele acha os canais Geralmente ele mostra A frequência que o canal Tá sintonizado E a qualidade do sinal E a intensidade do sinal Dos 12 canais Que estavam pegando 8 dos 12 estão pegando Na minha TV Estava na antena interna Aí está na antena externa Deixa eu soltar o áudio aqui Agora a gente está sintonizando Pelo receptor da Aquare Pelo receptor da Aquare A interface dele lembra muito Tem um caldo bem aromático O que eu vou fazer? Vou tirar o sururu Informação Vai entrar depois Na hora de servir Porque ele não pode cozinhar A interface dele lembra muito Telesystem F23HD Aquele receptor de satélite Que eu tinha Olha lá A frequência 670 e um ponto E um ponto Um megahertz Sai aqui Vamos colocar as conchas E aí Vamos para o band Informação 509.1 MHz, 6 MHz largura de banda, 4.5 de áudio, 4.5 de áudio. Espero que vocês tenham gostado, é isso aí, um abraço e até os próximos vídeos.